A Lambada A festa é boa, a lambada é da hora Nesse pique não se enrola, quero ver você bailar Vem que a lambada já chegou, chegou E todo mundo vai dançar, dançar A festa é boa, a lambada é da hora Nesse pique não se enrola, quero ver você bailar Venha comigo, vem dançar essa lambada Vem nesse pique até o dia trair Vem me errar, com o seu corpo tão ardente Nesse ritmo caliente, acho que eu vou me queimar Venha comigo, vem dançar essa lambada Vem nesse pique até o dia trair Vem me errar, com o seu corpo tão ardente Nesse ritmo caliente, acho que eu vou me queimar Vem que a lambada já chegou, chegou E todo mundo vai dançar, dançar A festa é boa, a lambada é da hora Nesse pique não se enrola, quero ver você bailar Vem que a lambada já chegou, chegou E todo mundo vai dançar, dançar A festa é boa, a lambada é da hora Nesse pique não se enrola, quero ver você bailar Venha comigo, vem dançar essa lambada Vem nesse pique até o dia trair Vem me errar, com o seu corpo tão ardente Nesse ritmo caliente, acho que eu vou me queimar Venha comigo, vem dançar essa lambada Vem nesse pique até o dia trair Vem me errar, com o seu corpo tão ardente Nesse ritmo caliente, acho que eu vou me queimar A CIDADE NO BRASIL